Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente veio reagir aqui hoje é do hat-trick do Camisa 10 Palmeiras, amassam o Guarani dentro de casa e é líder da Libertadores. O vídeo é do canal Fox Sports Brasil. Eu vi aí por todo canto que eu entrava, por toda a rede social que eu entrava, que o Luiz Adriano marcou 3 golaços e resolvi procurar no YouTube vestinha porque eu não assisti o jogo. Eu sou do Sul, pra quem não me conhece, eu sou gremista, mas como por todo canto estavam falando que foi 3 golaços, eu resolvi vir aqui assistir com vocês e por sorte eu encontrei um vídeo bem bacana pra gente assistir. E galera, não esqueçam de inscrever no canal e deixar um like se gostaram do vídeo que ajuda na divulgação e ajuda eu conseguir trazer mais reacts aqui pra vocês e se vocês também tiverem ideias de reacts, pode deixar nos comentários. E sem mais enrolação, então bora pro vídeo. Agora vai! Começa a rolar a emoção no campo do Fox Sports! Palmeiras e Guarani! Que roubada. Mano, não acredito. Ah, não. Não, não. O Jurick ia meter daí. O Jurick ia ser contra. A bola do Rony. Caio, o goleiro sério. Sente que é hora de esfriar o jogo. Que que foi isso, Edmundo? É, os jogadores fazendo a torcida cantar e vibrar. Porque a intensidade na marcação da saída de bola foi muito forte. Fez com que o Guarani do Paraguai sentisse a força do Palmeiras aqui no Allianz Parque. Meu Deus. Você veja que o Dudu tá lá, ó. Aí sim, ó. Olha, ele chega. É isso aí que eu tava esperando. Independentemente de ele ser colocado no meio e tal, ele chegar mais na área. E ele tá lá, ó, pra finalizar. Isso me agrada. Que defesa fez o goleiro Sérvio. E o Rodrigo Fernandes também salvando em cima da linha. Aí virou boliche. Como também o Vinha. O levantamento do Dudu, uma bola mais aberta. Corre atrás dela o Vinha. Vai voltar com o Dudu, que tem posições de jogo. Mais um cruzamento. Toque de cabeça. E essa bola vai pela linha de fundo. É, chega bem. Chega com força o time do Palmeiras. E quem colocou a cabeça nessa bola foi exatamente o Vinha. Do México. Chegou agora. Chegou em 2020. Outra bola cheia de efeito, perigosa! Lá em cima do Everton. Interessante que aqui no vídeo não tá só os três gols, tá? Os melhores momentos. O jogador do Guarani bate na trave. Uma bola perigosa, uma bola cheia de efeito mesmo de cabeça. O Everton foi lá em cima, ficou com ela. Mas o jogador do Guarani é exatamente o Edgar Benítez. Mas até agora só pressão do… Ali é um… Do lado do Palmeiras. Ele acaba se chocando com a trave. A gente tá vendo o lance aí, ó. Mais uma vez, ó. Dudu no meio. O Dudu fica agora na direita. O Willian vai jogando um pouco mais no meio. Agora é o Dudu quem vem pelo meio. Ótimo passe! Encontrou na frente o Luiz Adriano. Ele limpa a jogada. Chega na linha de fundo. Saiu com a cabeça. Não vai jogar bola o Camiles. Está na sua oitava partida nesta Libertadores da América. Boa bola colocada à frente. É pro gole. Invadiu! Não chegou ninguém. Estava atrás o Willian. Estava chegando o Luiz Adriano. Essa é a testa. Concentrado. Vai pra bola. Bateu! E ela vai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Daqui a pouquinho tem um intervalo Fox Sports. Tem muita Libertadores pra você. Tem muita rede balançando na América do Sul, na Europa. Tem a sua participação também através do nosso WhatsApp. Paraguai. Com muitos argentinos. Eles vão picando, parando o jogo. Irritando. Olha o Rony. Olha o Rony! O Juiz apitou. Já subiu a bandeira. Já subiu a bandeira pegando a posição adiantada. Nem foi o Juiz apitou a bandeira. Já subiu essa bandeira Carlos Eugênio Simon. É, ele estaca o tronco à frente do penúltimo defensor. Acertou o Christian Schumann. E sempre lembrando, Theo, que o VAR só a partir das oitavas de final. O Luiz Adriano na cara do gol. Vai entrado, vai entrado, vai entrado. Tá, 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 tá. É, mas essa foi fácil. Essa foi fácil. É, vai ter mostrado antes. Apareceu direto que ele tava entrando no gol. Não sei como passou a bola. O Luiz, Luiz, Luiz Adriano. Os jogadores do Guarani ficaram na catimba. A cobrança de falta bem rápida. Uma assistência perfeita do Dudu. Ah, boa, boa. Foi boa, foi boa. Foi boa. Saiu o goleiro. Do embaixo das pernas. Ele só empurrou o ponto da rede. Saiu o gol do Palmeiras. Agora, a torcida que canta e vibra... É horrível isso daí. Eu sou goleiro e já cometi um desafio assim. O Palmeiras tem um. O Guarani tem zero. A reclamação dos jogadores do Guarani pra cima. Do Roberto Tobá dizendo que a falta foi batida de forma irregular. Não importa. Faz a festa. O torcedor, o Palmeiras... A falta. Eu achei que tava reclamando do... É com passe de Dudu. Luiz Adriano chega ao terceiro gol dele nessa temporada. Luiz Adriano. Olha o gole. Olha o gole. Olha o gole pra fora! Não, Rony! Levanta, levanta. Não é assim! Como é que é, Edmundo? Com mais jeito do que força. Mas ele chegou ali pressionado pelo Romagnan. E chegou até sempre errado, eu diria. A sobra de bola do Baez. Olha onde está o zagueiro Baez. E essa bola vai pela linha de fundo. Quem chegava também é o Bruno Henrique, hein? Um contra-ataque rápido! Aí você está vendo o Rony, ó. Encheu o pé, a bola saiu. E deu a opção o William. Bruno. Rony. Outra vez o Bruno. Passou o Rony. Ficou com o Rony e pediu na frente. Luiz Adriano bateu pro gol! Gol! Só encaixou. Melhor tempo do goleiro se atirado. Camisa 10, né? Ele de novo. Luiz Adriano para o fundo da rede. Um chute cruzado. Uma jogada trabalhada no talento pelo ataque verde do Palmeiras. A bola de pé em pé. Chegando na frente para o Luiz Adriano. Ele sabia onde estava o goleiro. Ajeitou. Bateu cruzado. Faz o segundo gol. Nem olhou. Só virou aqui, ó. Linha atacante de raça. Agora o Palmeiras tem dois. O Guarani não tem nada. Fernando Caetano. Tinha pra ver o que ele passou. O Guarani não tem nada. Tem nada não é assim. O Guarani não deu nada antes. Do que ele disse proured. São dois? O Guarani não deu nada antes. Um zinco de ano de pé. É primeiro門inho. O Guarani não deu nada antes. Que se tideira. Esse é outro modelo. Porque o Guarani não deu nada antes. Pronto. Três. Não quer mais nada. Não quer mais nada. Felicidade. Aquela tem que fazer nada. Oi! Essa caminheta foi de brilhante. Luiz! Luiz! Luiz Adriano para o fundo da rede! Ele faz a festa com a sua torcedora. Foi um bom dia para a torcida do Pornelha. Ele olha para o seu torcedor e diz a felicidade! Mora aqui! É mais um gol do Palmeiras no Allianz Parque. É mais um gol do Luiz Adriano. Um, dois, três. Numa ótima jogada. Tudo bom. Acerta o momento certo. Nossa, parece que é um gol. Não é só sorte. Luiz Adriano, Luiz Adriano, Fernando Caetano. É Luiz Adriano, hat-trick. Terceiro gol dele no lance passado. Vai sair bola e vai acabar? Dessa vez, assistência do Dudu. Luiz Adriano, quatro gols nessa Libertadores. Cinco gols na temporada. Tem o camisa 10 do Verdão, Theo. O que é o Gabriel? O cara é o Barlingos. O Gabriel? Abre o Barlingos. Foi Luiz Adriano. A bola fechada, a Bobadille. Na cara do gol! Goooool! Tava impedido. Não! Não imaginei que tava. O Buéooooool! Do Bar... Eu não consegui prestar atenção direito porque eu achei que o Liverpool tinha acabado 3x0. Eu achei que não vai sair do outro, é muito lindo. É óbvio, não é nada. Nada de vergonha. Mas já tá no final aí, né? Já acabou, né? Já acabou, né? Já acabou, né? Agora são cinco gols marcados, um gol sofrido, uma ótima vitória. O Palmeiras agora pulando dez casinhas para ficar com a sua vaga para as oitavas de final da Libertadores da América. Três gols do Luiz Adriano, chegando a quatro gols marcados nesta edição da Libertadores da América. É isso aí, então, galera. Pra quem é fã de futebol, também vou estar trazendo aqui pro canal react de jogos, react de gols, de alguns ícones ou ídolos do futebol, coisas assim. Esse hat-trick aí do Adriano não vai ser esquecido tão fácil, né? Dentro da casa do Guarani, não é pra qualquer um que faz isso ainda. É um jogo importante desse. Parabéns aí pro Palmeiras e pra quem é palmeirense. Foi, com certeza, uma vitória merecida. Mas fiquem ligados que ainda não acabou, né? Isso daí é só o início de muita coisa que tem pela frente. Vamos esperar pra ver como que vai acabar essa história. E é isso aí, então, galera, pro vídeo de hoje. Pra quem gostou, se inscreve no canal. Deixa um like aí embaixo pra ajudar na divulgação. E até a próxima. Falou! E até a próxima.